Estamos hoje, nessa quarta-feira, filmando pra vocês mais uma etapa da obra da trincheira ferroviária de Rolândia, conforme imagens a seguir. Viemos aqui pra filmar a trincheira ferroviária de Rolândia. Mas vamos ter que subir esse barranco aqui. Não sei se vai dar, hein? Vamos tentar, hein? Rapaz, não vai dar não. Acho que eu vou ter que dar a volta. Por ali. Por aqui, acho que vai dar, hein? Acho que vai ser um churrasco ali, hein? Deve ser da inauguração aqui, dessa primeira etapa. Vamos descer agora. Vamos tentar descer essa rampa, do lado de lá, pra chegar debaixo do túnel. Chegamos na hora do almoço e o pessoal parou aqui agora. O canal Farina e o blog do Farina, eu acho que é o primeiro a chegar aqui, a filmar, a partir da parte de baixo da trincheira. Onde estão agora fazendo um túnel ali, ó. Os barrancos aqui já estão na faixa de 4, 5 metros de altura. Houve uma movimentação de terras aqui muito grande. Dezenas e centenas e centenas de caminhões de terra. E agora, pela primeira vez, o público de Holândia vai ver as brocas que foram perfuradas com uma máquina poderosa, que estavam sobre, sob a terra. Agora, agora estão mostrando a sua face. E lá, em cima, o madeirite com piste que foi colocado sobre a terra e agora também está aparente. As madeiras com as estacas. Essa é a engenharia moderna brasileira. Praticamente, eles estão vencendo aqui o espaço do viaduto de concreto que está acima dessas colunas. Aqui, mais uma coluna que agora, após a escavação, ela está mostrando a sua face. Olhem só. E aqui, uma sucessão de colunas. No meio e lá na outra ponta. Nós vamos lá agora para filmar também. Estamos registrando para a história de Holândia. História da ferrovia no norte do Paraná. E aqui, a rampa que já está praticamente concluída, que vai morrer no zero, lá em cima, na avenida Ailton Rodrigues Alves. Aqui, a outra mão. Aqui, a outra mão da trincheira. Olhem só quanta terra. Esse trabalho só é possível porque a reta escavadeira tem uma pá que alcança numa distância com segurança para o maquinista. Mas sempre existe o perigo do desmoronamento de terra. Soterramento com terra. Aqui, a máquina riscou uma das colunas. Estão todas aqui do lado desse paredão. É, um sonho antigo da população de Holândia, por que não dizer do norte do Paraná, que em breve será concretizado. Agora, não tem como alguém duvidar que Holândia terá uma trincheira ferroviária para dar passagem aos carros, enquanto os trens estiverem passando lá em cima. Aqui, as máquinas que estão trabalhando aqui nesta obra. Na atual fase, só tem serviço para esses dois tratores. Dois únicos funcionários, sob a supervisão do engenheiro, estão executando essa etapa. Estamos encerrando por aqui. Esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novas filmagens para vocês interessantes. O pessoal tem me perguntado muito sobre casa abandonada. Estamos para colocar no ar, hoje ou amanhã, um vídeo assustador. Um barracão abandonado, aqui no norte do Paraná. Aguardem, hoje ou amanhã. Um abraço e até a próxima, amigos e amigas. O alemão diz que é por aqui. O alemão diz que é por aqui.